No vídeo anterior nós começamos o projeto com esse som aqui, um som automotivo pra gente tentar colocar bluetooth nele. Então a partir dessa conexão nós vamos colocar bluetooth e auxiliar e ver mais alguma adaptação que dá pra gente fazer com ele. Vamos lá? Eu quero mandar um salve pro membro super do canal que é o Panda Roberto, que inclusive já era membro e retornou aí como membro. Um salve também pros últimos membros que foi o Léo Andrade, a Lu e o Tanjiro Kamado 22. Valeu mesmo todos vocês pelo apoio. Pessoal, como eu falei no vídeo anterior nós fizemos a primeira parte, que foi fazendo as ligações aqui do alto-falante, descobertas aqui pra ligar ele e tal. Se você quiser ver esse vídeo, inclusive até soltou aqui, vou ter que soldar novamente, mas depois eu soldo de novo. O vídeo vai estar aqui no card acima, também na descrição e comentário fixado. Já vou começar até soldando aqui, porque agora nessa segunda parte do vídeo nós vamos descobrir se dá mesmo pra colocar bluetooth e auxiliar. Mas é quase certeza né, praticamente impossível não dar. Isso aqui você pode fazer em qualquer tipo de som praticamente. Toca-fitas, vitrola, o som nada mais é do que um amplificador com várias funções. Podemos dizer assim, soldando aqui, foi. Só pra resumir aqui ó, essa parte aqui é o amplificador e tem o FM aqui. Isso aqui é a placa FM? Essa placa do fundo aqui deve ser o FM. Mas o amplificador de som fica na placa, que inclusive é esse aqui ó. Isso aqui é a saída de som dele. Então, amplificador e os dispositivos. Se é que podemos dizer assim. Basicamente o que nós vamos fazer é trocar isso daqui, que é o leitor de CD. Trocar tudo isso daqui por isso daqui, um fone de ouvido. Fonezinho de ouvido bluetooth. Aí aqui é só conectar o bluetooth no celular ou qualquer dispositivo. Que o som vai ser reproduzido alto aqui, saindo no amplificador. Ou você pode também usar, por exemplo, um MP3 desse ó. Que tem entrada de cartão, cartão SD. E você não fica dependente do bluetooth. Colocou o cartão aqui, o MP3 vai reproduzir a música. E onde ia ligado os alto-falantes do MP3, que é ó, R-R+, nós pegamos esse R+, e esse L+, ligamos aqui. E nós vimos que esse lado aqui tem três pontos, que é o R+, o L+, e o terra. Aí é só descobrir aqui quais desses fios é justamente, acho que até os primeiros aqui, hein. Tô achando que é ele, vamos já fazer a descoberta. Só pra detalhar mesmo aí com vocês. É muito simples, cara. Pega os três pontos, L+, R+, e um terra. Pode ser esse terra ou o terra aqui desse lado. Que tem um L+, e um L-, o L-, e o R-, é a mesma coisa praticamente. Então nós podemos pegar, por exemplo, o R-, só. O L-, a gente esquece. Pega só o L+, e o R+. Aí liga esses três pontos. É apenas isso. Ligou aqui, fica no esquema. Esse som não tem auxiliar. Pelo menos até agora eu não encontrei aqui. Fiz uma busca, não encontrei o auxiliar. Eita, a solda caiu aqui, depois eu soldo de novo. Mas eu vou mostrar aí como que a gente faz a descoberta quando não tem informação na placa, ou não tem auxiliar, e a gente quer ligar aqui pelo CD mesmo. E é isso aí, né, que vocês já entenderam. A gente pode colocar a entrada de cartão, pode colocar Bluetooth, pode colocar também simplesmente um jack aqui, ó. Encontrar os três pontos e a gente cria a entrada auxiliar para usar um cabo P2-P2 para poder conectar no celular ou qualquer outro dispositivo. Vamos fazer agora aqui, já que detalhamos. E assim, para fazer a descoberta eu vou fazer o seguinte. Como a gente falou no vídeo anterior, eu não encontrei nenhuma informação escrito na placa aqui quais pontos aqui. É justamente o L+, o R+, e o Terra. Vou fazer o seguinte para descobrir, ó. Vou ligar o som, conforme a gente mostrou no vídeo passado. Vou colocar primeiro aqui o painel frontal, para ele poder ligar. Conectado aqui. Fonte ligada na tomada. O rádio já está ligado. Vamos ligar ele. Aí, eu vou colocar no volume máximo, só que na parte do CD. Como é que troca? Espera aí, deixa eu ver aqui se dá para trocar mesmo sem o drive aqui. Porque tem que ver isso também, né, senão... Espera aí, rádio. Ih, cara, será que se não tiver o drive... Essa questão, hein, pessoal. Como é que a gente vai trocar para o CD? Um obstáculo aqui, hein, porque ele precisa mesmo de alguma ativação. Ele não sabe que tem CD, ó. Só fica rádio. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Estou fazendo aqui com vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar ele da tomada. Vou conectar aqui o flat do CD, só para ver o que acontece. Ah, talvez a gente pegue só essa placa aqui, né, essa primeira placa. Para ele poder reconhecer que tem o drive de CD. Ó, está ligado aqui. Deixar assim mesmo. Não tem problema, não? Posso acabar causando um curto aqui. Deixar assim. Vamos ligar na tomada. Espero não acabar danificando. Foi. Vamos ver se ainda está ligando. Ó, ligou. Fez um barulhinho aqui na parte do CD. Vamos trocar para CD. Não troca. Tem que colocar o CD mesmo. Colocar um CD aqui só para ver se ele reconhece mesmo com ele aberto aqui. Foi. Ixi. Espera aí. Um barulho doido aqui. Vou trocar para CD. Olha lá, CD. A gente tem que dar um jeito de ativar. Está girando? Não está girando, não. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Tirar. Ejetou. Vamos lá de novo. Espera aí. Estrutura bem legal. Vamos lá. Ah, entendi. Espera aí, entendi já. Espera aí, rapidinho. Tirar ele aqui mais uma vez. É porque aqui embaixo, ó, tem um sensor. Quer dizer, um sensor não. Um botão. Esse botão aqui, ó. Quando a gente coloca o CD, ele é pressionado. Ó. Não tem CD. Tem CD. Aí o leitor sabe que tem CD. E para de girar. Senão ele fica girando eternamente. Então eu vou ter que só montar ele aqui. Se ela não estiver montada, ela não reconhece que o CD foi inserido. Tem um botão que aciona. Inclusive a gente tem que ver onde que aciona para poder manter acionado direto. Para ele achar que tem CD aqui dentro. Depois que a gente fizer a adaptação. Vamos ver agora se funciona. Para a gente poder encontrar a entrada de som. É. Somente esse cabo aqui já liga tudo. Plugando aqui na tomada. Ligou. Vê se já vai tocar aqui de primeira. Ah, legal. Se não tiver montado direito, ele não toca. Ó, lê o CD. Toda vez ele desconfigura, cara. Espera aí. Show. Conforme a gente mostrou no vídeo passado, eu tenho que vir aqui, ó. Balanço. Está tocando já. É, o outro alto-falante desligou. Ixi. Estourar o som aqui. CD instrumental de teste. Agora aqui, ó. O que a gente pode fazer? Pausar a música. Dar um pause aqui. Espera aí. Mas multi não pode. Ele tem que ficar em pausa. Como é que pausa? Já sei. Vou fazer assim, ó. Vamos ver aqui. Vou deixar ele tocando. Espera aí. Está tocando. Vamos desconectar aqui enquanto ele está tocando. Será que ele continua ligado? Está ligado ainda, ó. Então, desconectei aqui o drive de CD. Estou fazendo aqui no meu esquema, né? Cada som vai ter seus detalhes aí. E aqui, ó. 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 Ó como é aquele lado mesmo que a gente falou no vídeo passado, ó. Ih. Ah, ele saiu. Desligou. Só para atrapalhar, meu. O outro som. O som grandão que a gente postou o vídeo também. Vou deixar o vídeo nesse card aqui, ó. Com mais detalhes. Que é a mesma coisa praticamente. O mesmo esquema. A gente teve problema também que teve que fazer um esquema na parte do CD. Teve que deixar como se fosse. Como se a gente deixasse o CD ligado, mas sem estar lá. Então, temos vídeos aí também com mais detalhes. Porque é só questão de detalhe aqui mesmo. Às vezes, a gente pode até encontrar um ponto já de auxiliar aqui, ó. Você pode ter uma conexão já pronta. Mas você viu que quando eu toquei aqui desse lado, ele chiou. É porque a entrada de som realmente é desse lado. A passagem de som aqui do drive de CD para o amplificador. Então, estamos só com essa pequena dificuldade aqui de deixar ele tocando para a gente poder descobrir onde é o auxiliar. A parte do FM aqui, eu não vou estragar não. Eu vou deixar o FM também. Vou conseguir uma antena aqui. Poderia fazer pelo FM também, mas eu vou fazer pelo CD. Cara, estou muito limitado aqui. Porque sem auxiliar é muito ruim. Provavelmente, o seu som vai ter auxiliar. E vai ficar muito fácil a ligação. Tipo esse daqui, ó. O auxiliar desse som é aqui. Só ligar o Bluetooth aqui. Está vendo aqui, ó. Temos três vias. Um é o terra. O outro é o L+. E o outro é o R+. Esses três fios aqui que vão para a placa. Esse aqui tem até entrada USB. Também vou deixando os vídeos sobre ele aqui no card. Nós fizemos uma caixinha de som. Mas para detalhar aqui, porque eu vou ter uma certa dificuldade com esse som aqui que eu vou ter que modificar. Para ele pensar que isso aqui vai estar aqui o tempo todo. Mas eu vou remover esse drive de CD. E deixar só o auxiliar Bluetooth aqui. Porém, eu só estou com essa dificuldade para deixar ele tocando. E a gente descobrir quais são as vias. Deixa eu ver aqui. Está meio complicado aqui para descobrir. Complicado e fácil ao mesmo tempo, né? Porque nós já sabemos que é desse lado aqui. Então eu vou chutar. Puxar ele para cá. Eu vou chutar aqui. O primeiro é o terra. O GND. Vou chutar aqui. O segundo é o R+. E o terceiro é o L+. Então eu vou fazer assim, ó. Como a intenção é realmente modificar esse som. Não tem problema cortar esses fios. Vamos botar ele para tocar. E eu vou cortar um por um aqui. Para ver qual para de sair som. E o que parar é justamente a parte da saída de som. Vamos ver aqui, ó. Vou ligar o CD para ver se vai girar. CD. Ixi, não quer girar aqui, não. Vou desligar e ligar aqui. Ah, começou a girar. Reiniciei. Fazer igual o Playstation 1. O pessoal tinha que colocar de lado para ler o CD. Comenta aí se você já fez isso. Quem pegou a época do Play 1. Play 1, Play 2. Quando dava problema no CD. Está tocando aqui. Vamos cortar então, né? Não sei se vocês estão ouvindo a música aí. Mas eu não vou colocar muito alta. Por questões de direitos autorais. Está tocando. E eu vou cortar o segundo aqui, ó. Vamos lá. Cortar mais para cá. 1, 2, 3. Foi. Continuou tocando. Deixa eu ver aqui se talvez o segundo ele seja no balanço aqui. É. Ele está fazendo aquela jogada. Esquerda e direito. Então, vou colocar no meio aqui. O segundo não é. Vamos cortar o terceiro? Parece uma bomba relógio, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Aumentar até o volume aqui. Foi. Não é. Deixa eu ver se ainda está fazendo balanço aqui. Ó. Opa. Parece que descobrimos o R. Porque no R aqui, ó. Parou de sair som. Só no L. Então, se eu vou para lá, não sai som. Quando eu encostar o som vai voltar, ó. Isso mesmo. Ó lá, ó. Voltou. Então, esse é o... O ER e o EL. É um dos dois. Então, aqui nós vamos ligar uma ponta do nosso Bluetooth. Ó. O chiado que eu tinha falado, ó. Ó. Agora eu consegui fazer o que eu queria. Beleza. Um aqui. Vamos ver o outro aqui. Então, a quarta via, que eu vou tentar abrir aqui. A quarta via deve ser a outra entrada. E o primeiro deve ser o GND. Vamos ver. A quarta via aqui. É. Quarta via. Tem que tomar cuidado para não causar um curto. Essa segunda aqui não é nada. Vou cortar a primeira, hein. Vamos ver o que acontece se eu cortar a primeira. Porque eu acho que a primeira é a outra saída. Vamos lá. Um, dois, três. Foi. Ah, isso mesmo. Encontramos. Encontramos todas as vias praticamente aqui. A primeira via é o R. Ó. A terceira via é o L. Ó. O som está saindo nesse alto-falante aqui. E quando eu encosto aqui, está saindo nesse. Não sei se vai pegar o estéreo aí. Eu acho que não. Mas só detalhando com vocês. Som desse lado. Som desse lado. Não tem erro. Encostou aí, vai dar energia estática. E eu acho que isso aqui não tem perigo de danificar o som. Perfeito. E agora o que a gente pode fazer aqui para descobrir o GND? Será que o GND é esse aqui? O próximo? Deve ser, hein. Deve ser esse aqui. R, R+, L+, e terra. Provavelmente. E para fazer essa descoberta eu vou fazer o seguinte. E você sabia que você inclusive pode fazer um karaokê? Porque aí você vai ligar só... Deixa eu ver aqui. Quando eu encostar ele vai tocar. Eita, ficou muito alto. Você pode, para fazer um karaokê, você pode deixar ligado só o R+, e o L+, desligar o GND. Porque aí ele vai sair só o instrumental. A voz do cantor vai sair bem baixa. Eu vou soldar aqui rapidinho. Para a gente poder testar, senão vai ficar ruim aqui. Soldado aqui. Agora vamos soldar o outro. Beleza. Agora não vai mais soltar. Pausou. O que ele pausou? Ah, voltou. Acho que ele fica desconectando o frontal aqui. Agora eu vou cortar a quarta via. Eu estou achando que ela aqui é o GND. Já que nós cortamos a segunda e não fez diferença nenhuma. Se bem que esse CD é um CD instrumental, né? Eu vou pegar um CD que alguém fala alguma coisa, que tem a voz, para a gente confirmar. Porque às vezes esse aqui pode ser o GND. E está naquela questão do karaokê que eu falei com vocês, né? Que se você ligar o R+, e o L+, cortar o GND, vai sair um som tipo karaokê. Só sai o som dos instrumentos. Aí quando a gente abaixa o volume ele pausa. Espera aí que eu vou pegar um CD de música, com alguém cantando alguma coisa. Porque senão eu estou cortando o fio à toa aqui. Tem que ouvir a voz. Pessoal, eu consegui aqui um CD totalmente arranhado. É MP3, ó. Está na faixa 19. Vamos ver quantas músicas tem nele. CD que era do meu pai. Tem 30 músicas só. Acho que é MP3, é isso mesmo. Deixa eu ver se toca alguma coisa aqui. Um forrozinho aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem alguém falando já no começo. A gente precisa de alguém falando alguma coisa. Vamos ver o que é esse aqui. Acho que é Gustavo Lima, né? Esse aqui, vamos ver. Cortar. Foi. Não é. Ixi, não é não. Cortei o segundo, não foi. Vou ir baixando aqui para não dar direitos autorais. Cristiano Araújo, parece. Vou ver o Cristiano Araújo aqui. Vou cortando aqui até. Está saindo som dos dois ainda. Vai tudo arranhado. Vamos ver, vamos lá. Só os sertanejãos aí. Vou cortar aqui, ó. Não é. Não é nada. Cortei mais um e continua tocando. Ah, os outros aqui devem ser do sensor, cara. Acho que vou acabar cortando um que vai ser o que permite a ligação. Vou cortar esse. Vamos ver se o Cristiano Araújo aqui vai continuar. Está falando. Está falando ainda. A voz dele tem que sumir. Para a gente confirmar que é o GND. Não fala muito não. Foi. Continua falando. Vai cortar tudo. Mais um aqui. Eita, agora parou. Mas será que I parou de trabalhar aqui? Isso aqui era importante, hein? Vou ter que ligar ele de volta. Vou isolar esses dois aqui. Vamos fazendo a descoberta. Acho que teria um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Eu que vim por um caminho totalmente nada a ver aqui. O banho é que fica bem detalhado aí para vocês, né? Para você ter uma visão legal do procedimento. Cortei vários aqui. E esses dois aqui são importantes. E vou soldar de volta. Esse último que eu cortei. Que na hora que eu cortei ele parou de ler o CD. Então ele é muito importante para o procedimento. Os outros aqui pelo jeito não. Que foi esse último aqui. Vou soldar ele de volta e vou isolar. E na verdade eu já tenho logo que olhar aqui. Porque na placa mesmo já deve estar fácil de identificar. Isso mesmo. É o penúltimo pelo jeito. Então nós vimos que o L mais ou R mais é esse. E o R mais ou L mais é esse. Esses dois aqui, né? Que é o primeiro e o terceiro. É isso mesmo. Primeiro e o terceiro. E pelo que eu posso visualizar aqui. O GND é o penúltimo. Poderia ter olhado aqui. Ah não, pessoal. Entendi. O segundo já é GND. Na verdade eu estou cortando à toa. Por quê? Quando eu cortei o segundo. O quinto ainda estava ligado. E eu só vou parar de ter som mesmo. Quando eu cortar esse, esse, esse e esse. O penúltimo. Isso aqui é tudo GND. Tudo está ligado aqui na estrutura. Nessas partes verdes assim. Tudo é terra. Então um, dois, três, quatro são GND. E eu cortei. O que eu cortei aqui foi o importante para o funcionamento. Então eu vou ligar ele de novo. E já terminamos aqui o procedimento. R mais, terra e L mais. São esses três mesmo. Mas é bom que fica aí como exemplo para você. Porém já está tudo certo aqui. Eu só vou ligar esse aqui de volta. O último que eu cortei. Para ele ficar funcionando. Se não, não dá certo. Porque ele parou até de ler o CD. Cuidado se você estiver mexendo em algum aparelho que vai ligado em 110. Pode tomar um choque aí. Acabar encostando em alguma parte de tensão alta. Tomar um choque. Mas o nosso aqui é 12 volts. Está tranquilo. Vou isolar esse daqui que não era para ter cortado ele. E vou até ver aqui se com todos esses aqui que a gente cortou. Foi quatro. Se o som continua tocando de boa. O CD continua ejetando. Vou ejetar. Olha, ejetou. Deixa eu ver se vai ler. Está lendo. Load. Perfeito. CD arranhado. É isso aí pessoal. Tranquilo. Agora nós só precisamos ver inclusive se dá para deixar o CD aqui. E ligar os três pontos em paralelo. Vou ver o que dá para fazer. Mas já descobrimos aí. Os pontos de entrada são os três primeiros mesmo. E é só fazer a adaptação do Bluetooth nesses pontos. Pessoal, eu estava fazendo mais uns testes aqui. Porque realmente eu estou com esse obstáculo. Ele só toca quando o CD está girando aqui. Já conectei um Bluetooth aqui. Inclusive a gente postou aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo com esse procedimento aqui nos cards também. Até que terminar ele aqui. Mas é isso mesmo. Bluetooth ligado no som. Vou aumentar aqui. Passo as músicas aqui. O som ficou bacana. Abaixo o volume. Aumenta. Puxei aqui. Começa a tocar CD. Fiz a ligação do P3 em paralelo com a saída lá que a gente encontrou. Olha só como que eu fiz aqui. Até para tirar aqui. Não tem problema não. Vai parar de tocar. Puxei. Peguei esse P3 aqui. Inclusive é de um procedimento que eu vou deixar também aqui no card. Para ligar P3 em saída de áudio e vídeo. Para aparelhos que trabalham com esse tipo de cabo. Cortei a ponta dele aqui e liguei de acordo. L aqui na ponta. O amarelo. O branco é o segundo aqui. Que é o R. E o vermelho é o terceiro. Que é o terra. O GND. Os três pontos no P3. Bem simples aí. E isso daqui eu conecto em qualquer lugar. Posso conectar no celular ou no Bluetooth. Conforme a gente mostrou aí. Mas eu realmente escolhi o pior som para fazer esse procedimento. Pelo que eu estou vendo aqui. Eu só consigo ouvir o som do Bluetooth. Se tiver o drive. E não só isso. Ele tem que estar tocando cara. Se ele não estiver tocando. Nem dá para ligar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele desligou. Então eu estou vendo aqui o que eu vou fazer. Para a gente concluir esse procedimento. Quando ele está sem o drive. Eu realmente não consigo mudar para a parte do CD. Fica só no rádio. Seria até melhor fazer pela parte do rádio né. O auxiliar. Mas eu acho que nem compensa. E se eu coloco o drive. Estou chamando de drive aqui. Mas essa parte aqui deve ser drive mesmo o nome. Igual drive de CD de computador né. Se eu conecto o drive. Já está até lendo aqui o CD. Ele reconhece. Mas não só isso. Tem que estar tocando. Se não estiver tocando. Ele não deixa sair som no auxiliar. Está girando. Vai começar a sair som. Mal contato aqui ó. Está tocando um batidão aqui do nada. Sertanejo. Aí pessoal. Estou quase desistindo de usar esse som. Por causa dessas questões. Se eu passo a música. Ele corta o som aqui. Então ele realmente depende aqui da parte do CD. Para poder funcionar. Esse auxiliar adaptado aqui ó. Mas é basicamente assim que a gente coloca bluetooth e o som né. Esse aqui está tocando lá no computador. Conectado via bluetooth. E realmente eu estou vendo aqui o que eu vou fazer. Porque como eu falei no vídeo anterior. Eu estou fazendo aqui para a minha utilização. E eu quero o mais simples possível. E esse aqui está bem complicado ó. Aí eu teria que deixar um CD girando o tempo todo aqui. Para poder usar o auxiliar dele. Se o CD parar de girar. Ele para a música também do bluetooth. Eu nunca tive essa dificuldade aqui nos outros aparelhos. Mas nesse aqui está bem complicado. Então eu vou fazer isso. Eu vou tentar encontrar alguma forma de trabalhar o auxiliar dele. Sem precisar da parte do CD. Porque a partir do momento que desconecta. Ele não permite a utilização. E devido a essa dificuldade aqui no procedimento. Eu vou finalizar esse vídeo aqui na terceira parte. Já que esse aqui já ficou muito longo. O vídeo já ficou bem longo. Dá para utilizar ele ainda. Porque o amplificador dele é bom cara. Mas esse negócio aqui. De não conseguir ligar a parte do CD. Então isso aqui não está bacana. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Porque realmente o CD eu não utilizo. Queria usar só o amplificador dele. Para ligar aqui nas caixas de som né. Vou até usar essa caixa aqui. Junto com as outras caixinhas. Utilizei as três saídas aqui. Eu tenho outra caixa dessa. Aí eu vou usar nessa última saída aqui. O vídeo anterior com essas ligações. Essas informações aqui. Eu vou deixar aqui no card também. E assim. Se der certo. Eu estou pensando em colocar ele nessa estrutura aqui. Que é da altura do meu monitor. Que aqui eu estou montando realmente para mim. Vou colocar debaixo do monitor. Que a intenção aqui era só aumentar o volume do computador. Que é baixo. Do notebook e tal. Uma caixinha de som mesmo. Mas está dando uma dificuldade aí. Vou ver aqui como que eu vou fazer. E se eu for fazer. Eu vou fazer nessa estrutura aqui. Que a gente ia até colocar o Xbox aqui dentro né. Vocês lembram do vídeo? Vou deixando nos cards aí também. Quem gosta das curiosidades. Inclusive o pessoal perguntou bastante né. Como é que está o Xbox. Ele está aqui ó. Naquele esquema lá que a gente fez né. Com o cooler de computador. Card também na descrição e comentário fixado. E logo mais eu vou montar ele lá no gabinete. Gabinete de PC. Que a gente ia fazer a estrutura dele aqui. Mas não ficou muito bacana. E eu estou pensando em fazer o som aqui. Então eu vou fazer o seguinte pessoal. Como eu falei né. Que realmente é para a minha utilização. Eu vou montar ele direitinho. Talvez eu desmembro ele aqui ó. O frontal dele. Retiro aqui. Soldo uns fios nesses pontos. Vários fios. Que eu ligo aqui né. Para poder levar ele para outro local. Instalo ele. Talvez aqui na frente. Assim ó. Tem até uma galinha aqui. Isso aqui era de uma geladeira antiga. Coloca aqui ó. E a gente vê a melhor opção. Mais para compartilhar com vocês. Essa questão aí de utilizar som de automóvel em casa. Também criar estrutura. Inclusive eu acho que a fonte do Xbox. Era mais apropriada hein. Para o som aqui. Porque eu aumentei o volume e teve uma hora que ele desligou. Não aguentou a potência. Então isso quer dizer. Que essa fonte aqui é fraca para ele. Não aguentou. Ele desligou quando eu aumentei o volume bastante. E é isso aí. Então devido a esses obstáculos. Eu posso também utilizar esse somzinho aqui ó. Vou tentar consertar ele. Somzinho também automotivo. Que a gente fez a caixinha de som. Conforme a gente falou no vídeo passado. Legal que ele já tem um auxiliar. Fica mais tranquilo. E a gente vai vendo aí pessoal. E finalizamos esse vídeo na parte 3. Aqui no final do vídeo eu vou deixando esses cards. Talvez alguma dica pode ajudar você aí. É só clicar e assistir. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho se você curte as dicas. E qualquer informação complementar. Eu vou colocando aí na descrição. Primeiro comentário fixado. E na aba comunidade. E eu vou ficando por aqui.